o caralho é um mapa novo vamos ver se é bom Vai lá pra baixo da casa, sim. Cai na trap? Obrigado. Será que o cara tá lagado? Nem tá lagado não, né mano? Imagina. Relaxa, menino. Nem tá lagado não, mano. Caralho, hein, parceiro. Tá pouco lagado, hein. Ah, ah! 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 Tchau, tchau. Temos ganhando uns pontos aí, pai. Temos farmando uns pontos aí. Caralho, mapa grande, velho. Caralho, na moral, esse aqui é um dos assassinos preferidos agora, velho. Caralho, esse bagulho de botar, o bagulho é muito bom, mano. Caralho, olha essa mina lagada, velho. Meu amigo. Caralho, gata, tu tá lagadaça, hein. Caralho, a mina tá lagadaça, velho. Caralho, achei que eu vou cair na minha trap, mano. Desgraçada, volta pra lá pra cair nas minhas traps, mano. Maldita, tá indo pra longe das minhas traps, mano. Cai na minha trap, desgraça. Caralho, correu, correu, correu e não cai na minha trap, mano. Caralho, que filho de uma mãe. Isso é chato, hein, mano. É só cair na minha trap, velho. Espalhada aí pelo mundo. É da puta, desergou minha trap, mano. Nossa senhora. E aí, olha a tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, saiu no alçapão, filha da puta. Vai sair no alçapão, desgraçada, certeza. Ó, vai vazar. Vai lá. Ah, lixo pra caralho. Ah, lixo. Pelo menos ganhamos 50k bônus, mano, tá bom. Já tá vindo, sim. Olha, tá atrás de mim já. Filha da puta de porta do inferno. Tava agachadinha atrás da gente. Cara, eu tô tão lagado que eu tava deslizando, viado. Vai na vagabunda, não sai de mim, véi. Saiu, obrigado. Eu acho que tu tá perto de mim. É, veio pra mim. Não, antes você do que eu, mano. Fica tranquilo. Filha bem no cuzão, né? Caralho, tava andando de snowboard. Ah, colocou um negócio na cabeça. Vou tentar destruir um negócio aqui pra ver se ela vai vir um totem. Agora saiu, saiu. Ela veio atrás de mim, então. Explodiu um negócio aqui. Tá aqui do meu... Tá atrás de você mesmo, Tintia. Tá. Oi, tá ativado a dia, tá arrumado. É, eu vi. Só vai, velho, tirar isso. Caralho, demora, mano. Tô aqui faz meia hora fazendo esse gerador. E ela tá em mim. Ela me perdeu. Tá aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Sai, 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 sai. Ih, me deixou, tá? Põe alguém aí. O Jeff tá vindo na gente. Vai tirar isso, Jeff. Tu tá parado no mapa, velho. Eu tô. Tá muito rápido, mano, isso. Não é, já morreu. Ela tá comigo. Não, velho. Caralho, hein, Jeff. Mas daí tá batendo o recorde da Cintia já, velho. Que leque é isso? Vou salvar o Jeff. Eu tô aqui já, velho. Tá? Tô só esperando ela sair. Ela tá rodeando aqui, mano. Tô vendo ela. Ah, tá aqui ainda. Ah, ela vai vir de novo no que eu tava. Se foda, eu vou salvar meu filho. Te salvei, filho. Vai. Vai pra morte, seu otário. Caralho, foi mal. É, não deu não. Ah, se eu não te salvar, você morrer de qualquer jeito, tá ligado? Então... Caralho! Não consigo me curar. Ah, eu nem tomei murro. Por isso que eu não consigo me curar, burro. Eu não tomei murro dela. Foi o Jeff que tomou. Ih, ela tá aí. Ela tá perto de mim, que eu achei que tem o batimento. Foi troca. Essa filha da puta vai chegar agachadinha aqui, eu vou ficar puta. Eu vou gritar aqui na bicha, mano. Ai, que delícia. Pior que quando eu jogo com essa desgraça desse jeito, todo mundo vê ela antes. Só eu que não vejo. Terminei mais uma aqui. Eu tô aqui dentro da casa. Caralho, hardcore mesmo, hein. Tá em mim, tá em mim. Errou, errou, hein. Errou, hein. Onde mais tem gerador aqui, mano? Não faço a menor ideia. Eu tava fazendo um, já tava mais da metade. Eu tô aqui, perto da porta. De frente pra casa. Perto da porta. Ai, que coisa mais linda. Perto da porta. Eu falei mais bonito que você chorando quando eu te zoio. Perto de onde você tá, Cíntia? Não tô ouvindo. Eu tô aqui. Perto de onde? Perto da porta. Ai, perto da porta. Agora vai pedir pra... Perto da porta. Olha que merda. Tem que pedir pra falar assim, ó. Perto da porta. Tá vindo, tá vindo, minão. Ela vai pra mim. Pode abrir a porta. Nada ela vê, né? Foi nada, foi na Cíntia, filha. Ai, tem Noelle, filha da puta. Eu vou morrer por isso na cabeça, mano. Ó, abriu o gerador. Abriu a porta aqui, já. Pode sair, velho. Eu vou morrer por armadilha aqui, hein? Noelle. Caralho, morrer por armadilha é bad, hein, mano? Não botou negócio na minha cabeça, não. Pô, a rank 2 morrendo pra trapzinha é bad, hein? Ops. Rank 1, meu parceiro. Rank 1. Rank 1. Mas vai pro 2 agora, né? Porque vai morrer... Cadê ela, Cíntia? Tá aí? Nem viu, né? Se tiver, tá escondida na minha frente. Ah, furtado. Você tem que ter prestado atenção nisso, né? Ah, tá. É o mínimo, furtado. Tá aqui do meu lado, ela vai sair. Silêncio, GG demais. Tá indo aí pra quem tá agachada, ó. Vai ficar rodeando. Pior que o portão da nossa frente. Achei o totem do Noelle. Vou desfazer e você tira a Cíntia. O portão da nossa frente tá aberto já, né? Quebra logo esse Noelle, filha da puta. Que demora. Porra, viado. Quebra essa porra de Noelle logo. Porra, depois que eu morri. Agora não podemos quebrar, seu merda. Ela pegou o... Pegou o Grimmel. Porra, é foda, hein, Mikael. Caralho, vou te dar ban, desgraçado. Porra, esperou eu ser pego pra quebrar o Noelle? Foi muito desumilde, velho. Caralho, que desumilde, bicho. É lógico, só falta você agora. Ela vai pra Cíntia, tá indo pra Cíntia. Vai em mim. Ah, cara, foi muito desumilde. Quando ela voltar, não vem e tu avisa. Ela não vai sair daqui, não. Eu já tô morrendo. Tá sim, tá vindo pra mim. Tá aqui em mim. Tá rodeando uma pedra aqui. Cíntia, sai, só sai. Mano, corre. Só vaza, velho. Porque eu não vou conseguir sair, não. Vaza, vaza, vaza. Pode vazar, pode vazar, pode vazar. Relaxa, moleque. Eu não vou conseguir fugir. Ela botou um bagulho na minha cara, filha da mãe. Ela tá aqui na minha frente. Ela tá aqui na minha frente. Sai pelo alçapão. Ele tá indo aqui reto, ó. Tá ligado? Essa é a direção que eu tô aqui. Não, aqui. Eu não sei nem onde você tá, porra. Tá aqui, atrás de você, mano. Eu não tô te vendo, bicho. Não aparece ninguém no... Ah, ela tá na fogueira. Deixa eu ver se eu consigo ver ele. Pera aí. Ela tá cavada aqui. Deu teu lado. É, nem adianta. Pode ir embora, pode ir embora, mano. Relaxa. Atrás de tu. Atrás de tu. Ele tá atrás de tu. Mano, pode ir embora. Ela não vai sair daqui, mano. Não, mano. Sai, sai. Sai, sai. Sai, mano. Bora. Eu não faço a menor ideia pra onde ela tá, mano. Ah, não. Às vezes vai morrer, mano. Tá por aí, por aí, mano. Tá por aí, velho. Só vai. Direto aí. Você deve ter ido embora, mano. Agora nós dois a morrer, mano. Ai, que bosta. Fica por aí que tu vai escutar. Se ele falou que tá aí perto. Tá por aí, velho. Do lado de um bagulho branco aí. Caralho. Legal. Tá cheio de neve aqui. O cara fala do lado do bagulho branco. Do bagulho branco de tirar a armadilha, velho. Ah, e tem um negócio de tirar a armadilha na tua frente. Tá, cadê ele? Onde é que tu tá, mano? Vai pra aí, pra esquerda, pra esquerda. Aí, escutei, escutei, escutei. Boa. Não, se eu só não precisava ter morrido pra isso, né, mano? Eu sou o Rank 1, velho. Tem que ajudar os amigos. Não, pô. Era só ter fugido, pô. Nada não. Caralho, que rata maldita. Ah!